E você já pensou juntar gastronomia, lazer e muita música boa em pleno feriadão desta Semana Santa agora? Pois é, começa hoje a 15ª edição do Festival Gastronômico Esportivo e Cultural na cidade de São Simão, a 663 quilômetros aqui de Goiânia. Além de delícias da culinária regional e torneios esportivos, o evento contará com nomes como Jorge e Matheus. E também de astronautas. Tem mais gente boa aí, viu gente? Detalhe, a programação promete ser agitada até o domingo de Páscoa, no dia 9. A expectativa é de cerca de 20 mil pessoas. Vamos lá conferir agora o convite, sabe de quem? Da dupla Jorge e Matheus. Oi galera de São Simão, Goiás! Fala Goianata! Quanto tempo a gente não aparece por aí? Pois é, estamos chegando, viu? É o 15º encontro de São Simão, Goiás. Estamos chegando. Show do Jorge e Matheus para vocês. Beijo e até lá, São Simão!